De tanto me esconder Acabei por me perder Achava que era o fim Tava tão longe de mim Sem a mão no pulmão Me agarrei na tua mão Tua honra, respirei Pra casa não voltei De tudo que me aprisionava Eu me livrei Os meus cinco sentidos Gravado pra sempre Pra ele não distorcer a gente Cada acidente me fez diferente Pede e vou louca Eu nem lembrava com o que falava Vem na minha frente Meu coração farou Tá pensando que Que eu venha me esquecer Construí dentro de mim Um lugar só pra você Então não some não Que eu tenho medo da escuridão As suas coisas estão aqui Eu nunca arrumei No reino da tristeza No reino da tristeza eu cansei de ser No reino da tristeza eu cansei de ser Eu nunca me distorci O tempo é criação da mente De cada acidente Cada acidente me fez diferente E te colocou Eu nem lembrava com o que falava Somos uma gente que o sol jamais secou E aí E aí Cada acidente me fez diferente Que eu nem lembrava com o que falava Saudade eu não sentia Saudade eu não sentia Que eu nem mais lembrava Que era minha frente E o coração parou Somos uma sentente Que bateu de frente Ninguém pode jogar A dor que eu sentia É significada Somos uma sentente Que eu sou um alas secou E aí E aí E aí E aí E aí